...promete muito. Senhoras e senhores, é chegado o momento da disputa do cinturão na categoria 66 quilos em luta programada para 5 rounds de 5 minutos por um de descanso. E o primeiro atleta é... Rony Jason! Não adianta me perguntar que som é esse que eu não sei. E nossos amigos que estão se assistindo aqui em casa, digam-nos por favor, que som é esse que o Rony Jason está entrando? No Twitter, arroba canal Combate, está aí o Rony Jason. O que a gente pode falar dessa fera aí, Carlão Barreto? O atleta Rony Jason, do Rio Grande do Norte, o Mossoró, finalizador, cara, um jiu-jitsu de alto nível. Ele busca a finalização o tempo todo. Ele hoje defende o time Nogueira, ele está morando no Rio de Janeiro hoje em dia, mas ele é de Monsoró, no Rio Grande do Norte. E hoje mora no Rio, no time Nogueira, tem uma habilidade de chão muito grande. É um finalizador. Está aí o Alex Gazer, que é um dos treinadores do time Nogueira. Ele tem 12 lutas, 9 vitórias e 3 derrotas, atleta de 27 anos de idade. É um finalizador. Nosso amigo One Hound, decifro, que som é esse? É Stan. Qual o nome da música? Far Away. Far Away. É isso aí, valeu. Isso ajuda aqui para a gente poder conhecer cada vez mais as músicas que os lutadores escolhem para entrar no ringue. É isso aí, valeu. Está aí no clima já o Johnny, o Rony Jason, perdão, um corneiro azul para ele, Chicão Jolie. E para enfrentá-lo, Reginaldo Vieira. Uau. E para Está aí o Reginaldo Vieira, vai se dirigindo para o decágono do Max Fight. E o Reginaldo Carlão Barreto, o que a gente pode falar dessa fera aí? O Reginaldo Vieira da família Furacão, peso pesado, está aí com o seu treinador, bolado, dando suas últimas instruções. Agora o Tênis Simões vai fazer o cheque. É um treinador duro, um treinador realmente com um bom cartel, são 10 lutas, 9 vitórias e apenas 1 derrota. Um treinador de 28 anos de idade, que tem no Jiu-Jitsu, Muay Thai e o Boxe, a gente tem mais domínio. É um treinador realmente que vem buscando ficar cada vez mais completo. É um treinador muito duro, que vem evoluindo a cada luta, a cada combate. Um grande combate para essa super luta da noite. Realmente vai ser uma luta digna de cinturão, serão 5 rounds, uma luta dinâmica, onde o Ronny Jason, o Ronny Jason que tem uma habilidade de chão muito grande, vai buscar com certeza a luta de solo, buscando suas finalizações. E acredito que o Reginaldo Vieira vai tentar ficar mais em pé, buscando usar seu boxe, o seu Muay Thai. Um grande confronto na última volta da noite do Max Fight número 10. Uma bela super luta, Rod. Aí, vamos acompanhar a íntegra aqui na tela do combate. 27 anos tem o Ronny Jason, 65 quilos e 800 gramas, 1 metro e 76, 9 vitórias e 3 derrotas em seu cartel. Contra o Reginaldo Vieira, 28 anos, 64 quilos e 500 gramas, 1 metro e 70, 9 vitórias e 1 derrota. Sente o clima da galera presente no Clube Sírio em São Paulo. Aí, que beleza. Vamos lá com o Chicão Jolie dando sequência ao Max Fight 10. Senhoras e senhores, vamos então à disputa do cinturão na categoria 66 quilos. Na super luta da décima edição do Max Fight. Que tem como primeiro atleta, ele que está no canto azul. Veio da cidade de Quixadá e Mossoró e radicou-se no Rio de Janeiro. Seus treinamentos são feitos na Academia Tim Nogueira. Sua arte marcial, o Jiu-Jitsu. Em seu cartel, das 12 lutas contabilizadas, 9 apontam vitórias com apenas 3 derrotas. A sua altura, 1 metro e 76. A sua idade, 27 anos. Pesou 65 quilos e 800 gramas. Seu nome, Rony Jiju. No canto vermelho, seu adversário, que é da cidade de São Paulo. A sua academia, família furacão, peso pesado. Com o time, as artes marciais praticadas. Muay Thai, Jiu-Jitsu e boxe. Em seu cartel, das 10 lutas, 9 são vitórias e apenas uma derrota. A sua altura, 1 metro e 70. Sua idade, 28 anos. Seu peso, 64 quilos e 500 gramas. Seu nome, Reginaldo Vieira. Arbitro Central, Marcelo Marco Antônio. Alguma dúvida contra as regras? Não? Consegui dois comandos. Stop e combate. Está certo? Se protege o tempo inteiro. Sem segurar na grade. Está certo? E sem bater depois do gongo. Tenho uma boa luta. Muito bem, senhoras e senhores. Chegou a hora. Vamos para a luta principal. Cinco rounds em jogo. Cinturão da categoria até 66 quilos do Max Fight. Rony Jason e Reginaldo Vieira. O Jason está com a bermuda branca. Corneira azul para ele. São as emoções e a adrenalina do Max Fight em sua décima edição direto do clube Sírio em São Paulo. E você acompanhando na íntegra com exclusividade aqui na tela do Combate o seu canal de lutas. Nosso grande abraço. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui no Twitter. Arroba Canal Combate. E também por você estar ligado, ligada conosco aqui no Max Fight. Olha lá. O Reginaldo já sentiu a mão pesada do Rony Jason. O Rony Jason está tentando pegar as costas. Está tentando encaixar ali o outro gancho. O Jason vai subir ali para se ajeitar. Pé na tela do octógono para ajustar melhor a posição. Está recebendo a instrução do Corneira ali, do Gazé, para ir para as costas. Foi o que fez o Jason. Acabou perdendo a pegada. Inverte a posição original do Vieira. Está aí por cima, mesmo assim o Rony ainda está tentando pegar o braço. Ele se ajustar à posição. Vai para o triângulo. Bate estaca para cima dele. Mas parece que não soltou não. Olha lá. Chegou o triângulo, hein. Encaixou o triângulo. Está para o braço. É difícil, olha aí. Aí, bateu. E aí está. Impressionante o Rony Jason. Acabou. Acabou. Carlão Barreto. Exatamente. Quando ele deu o baixo destaque ali, piorou a situação. O Rony Jason segurou mais o braço. Ele é muito bom nessa posição. Ele é um finalizador, como eu disse. Ele tem muita habilidade de solo. Conhece muito o chão. E conseguiu realmente aproveitar a oportunidade e finalizar o duríssimo Reginaldo Vieira. Belíssima vitória do Rony Jason. E é o vencedor do cinturão do Max Fight 10. Mascou o braço, hein. Ali está o cutman ali. Vai chamar o médico. O médico chegou para dar toda a assistência ao atleta. É muito importante isso. Preservando sempre a integridade física do atleta. Está aí agora a equipe. Toda a equipe. O Maldonado. O Fábio. O Feijão. Toda a equipe do Rony Jason. Um time Nogueira festejando a vitória do atleta do Rio Grande do Norte. Que hoje reside no Rio de Janeiro. Está o Everaldo. Todo mundo aí feliz da vida pela belíssima vitória. Mais uma finalização do seu cartel do Rony Jason. E aí a equipe. Team Nogueira. Reunida. Comemorando a vitória do Rony Jason. Sensacional. O novo dono do cinturão. Categoria até 66kg do Max Fight. E aí no momento em que o Jason encurtou. Botou ali a esquerda, a direita. Já acusou o golpe. Dobrou as pernas. Foi para o chão. Aí na sequência é quando o Jason encaixou o triângulo. E aí o Reginaldo tentou defender aplicando um bate-taca. Mesmo assim não soltou. Acabou ajustando mais ainda a pegada no braço do Reginaldo Vieira. E aí esticou. Reginaldo ainda tentou defender. Agora de forma equivocada, né Carlão? Ele tinha que ter se dobrado ali em vez de tentar ficar em pé, né? É, esticou mais a posição. Mais um cara que finalizador, que pega bem chave de braço, triângulo. O plato gira bem nas técnicas de finalização de guarda. E aí ele esticou mais ainda, facilitou o trabalho do Rony Jason. Tá aí sendo medicado aí pelo corpo médico do evento. Vai lá tudo bem com ele. O Reginaldo é um bom lutador, com caixa grossa. E aí nós vamos Real Fight em mais uma edição. Lutadores ao centro. Por gentileza, Marcelo Marco Antônio. Por favor. Senhoras e senhores, na última luta do Max Fight, em sua décima edição, na categoria 66 quilos, O detentor do cinturão, a 1 minuto e 39 segundos, do primeiro round, Rony Jason! Que recebe a sua premiação e também o cinturão na categoria. Que recebe a sua premiação e também o cinturão na categoria.